Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e hoje eu vou apresentar para vocês o novo repositório de vídeos do Centro de Mídias de São Paulo. Além dos vídeos, é possível também você baixar os PowerPoints que foram utilizados ali durante a aula do Centro de Mídias. E é muito legal que ele funciona não só no computador, mas ele também funciona com dados patrocinados dentro do aplicativo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo, porque ele pode ser útil para mais pessoas. Então agora, vamos para o vídeo. Para você acessar via web, basta você entrar no site centrodemídiasp.educacau.sp.gov.br, entrar em repositório e pronto, aqui está o repositório acessando via web. Aqui você pode fazer uma seleção pelo ano, pelo tipo de ensino, pela série, pela data e pelo componente curricular. Vou fazer uma pesquisa aqui pelo ensino médio, terceiro ano. A data eu vou colocar aqui no dia 3 de agosto. E eu quero o componente curricular de matemática. E clico em pesquisar. Clico aqui em play. Aqui está o vídeo da aula e aqui o PowerPoint que foi utilizado. Eu posso clicar em play e assistir a aula. Para fazer o download do PowerPoint, basta você clicar aqui. Ele vai fazer o download e você pode abrir. É importante perceber que aqui aparecem algumas aulas que ainda vão acontecer. Como essa, por exemplo, que está num dia futuro. Eu clicando aqui em play, ele vai aparecer que ainda não tem o vídeo, porque ainda não aconteceu a aula. Porém, ele já tem aqui o PowerPoint, que é para você acompanhar a aula. Ou seja, para datas futuras, ele também vai aparecer ali no repositório. Porém, ele vai trazer apenas o conteúdo da aula, que é o PowerPoint. Agora, para você utilizar dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Primeira coisa, atualize seu aplicativo para que ele traga todas as novidades. Você vai abrir o aplicativo do Centro de Mídias. Vai clicar aqui em outros. Vai clicar aqui em repositório CMSP. E pronto. Ele te levou aqui para o repositório. Vale lembrar que acessando pelo aplicativo, o dado é patrocinado. Ou seja, você não paga nada pelo acesso. Inclusive, assistir os vídeos também funcionam com o dado patrocinado. Não deixe de clicar no botão do gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.